Oi gente, tudo bem? Segunda-feira começando mais um Firm Explica. Recebi muitas dúvidas de vocês, dessa vez vocês arrasaram na caixinha de perguntas, então já respondi a grande maioria das dúvidas nos stories, as que faltam ainda vou responder, mas pra quem não sabe como funciona, toda segunda-feira a gente se encontra às 8h04, hoje eu vou trazer uns minutinhos, pra responder as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana, então funciona assim, todo domingo eu faço um post pra vocês deixarem as dúvidas de vocês e abro uma caixinha de perguntas pra aquelas dúvidas mais rapidinhas, papo, e aí toda segunda a gente se encontra aqui às 8h04 pra responder as dúvidas de vocês. Bom, como combinado, vocês sabem que eu costumo responder primeiro as dúvidas que vocês deixaram no final de semana e conforme for dando, eu vou encaixando as dúvidas que vão surgindo aqui, beleza? Deixa eu só arrumar. Boa noite, gente, peraí que agora tá bom. Bom, vamos lá. Vamos começar que a gente tem bastante perguntas pra responder, então vamos lá. A primeira pergunta foi da Valéria. A Valéria mandou assim, gente, eu tenho enxaqueca quase todos os dias, praticamente tudo que eu como me dá enxaqueca. Já tomei toda a qualidade de remédio, faz mais de 20 anos que sofro, é desesperador, não sei mais o que faço. Valéria, o que que acontece? Quando você tem muitos alimentos que são gatilhos alimentares, o que que a gente vai ter que olhar pra você? A primeira coisa que a gente vai olhar é pro seu intestino. Por quê? Porque se o seu intestino não tiver funcionando direito, se você tiver com aquilo que a gente chama de desbiose intestinal, que é quando as bactérias ruins estão sobrepondo as bactérias boas, tudo que você comer não vai ser bem digerido pelo seu organismo e isso vai poder levar você a crises de enxaqueca. Então, o que que acontece? A primeiro passo, nesse caso, se tudo que você come desencadeia a crise, já é um sinal de que você não tá com o intestino ok, tá? E aí, nesse cenário, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desinflamar esse seu intestino, beleza? Esse é o primeiro passo. E aí, o que que vai acontecer? Quando a gente desinflama esse intestino, a gente vai começar a observar que muitos alimentos que antes eram gatilhos de crise deixam de ser. Ou seja, eles só estavam sendo gatilhos de crise porque você já tava com uma inflamação crônica de baixo grau nesse seu intestino. E aí, vamos lembrar todo mundo aqui. Quando a gente fala de uma inflamação crônica de baixo grau, ela é uma inflamação que, por ela ser de baixo grau, ela não vai aparecer nos exames que a gente costuma, né, que a gente costuma, os médicos costumam solicitar. Então, ela é muito sintomática. A gente vai descobrir que existe essa inflamação crônica de baixo grau de acordo com diversos sintomas que você pode apresentar. Fer, que sintomas são esses? Um desses sintomas pode ser isso mesmo que a Valéria comentou. Tudo que ela come desencadeia a crise. Então, esse pode ser um sintoma. Outra coisa que pode acontecer é, por exemplo, a pessoa ter intestino preso. Também é um sintoma de que tem algo que não tá legal nesse intestino. Outro fator pode ser o surgimento excessivo, né, quando você não tá nessa idade, na puberdade, das acnes. Então, muita acne também pode ser. Queda de cabelo em excesso também pode ser sintoma de que não tá legal o seu intestino. Então, são diversos sintomas que a gente pode ir observando que vão dando pra gente um sinal de que o seu intestino tá inflamado. E aí, nesse cenário, a primeira coisa é desinflamar esse intestino, beleza? Enquanto isso, com ele inflamado, tudo que você comer não vai ser bem digerido. Tudo pode ser, sim, vai se tornando, né, um gatilho pra crises. E, além disso, você vai ter uma saúde gastrointestinal complicada. Você pode ter muito gás, muito desconforto intestinal. Você pode ter um inchaço no seu corpo muito grande. Então, tudo isso vai estar relacionado, beleza? Ali. A Joselma contando que tinha, tomou probiótica e agora usa biomassa de banana. Pois é, o probiótica é uma ótima opção. O que eu costumo sugerir pras minhas pacientes? Quando já tem o intestino preso, que já é um sinal de que tem uma alteração lá. O iogurte. Mas o iogurte não vai ser pra todo mundo. Por quê? Porque, embora o iogurte, pra quem tem uma leve intolerância à lactose, o iogurte possa ser tolerado. Por quê? Porque as bactérias que estão lá pra fazer o iogurte, ela se alimenta da lactose. Então, ele é um alimento que tem bem menos lactose que um queijo, tá? Que um queijo não, que um leite. Tudo bem? Mesmo tendo na sua base o leite, a gente tem que entender que, pra algumas pessoas, ele vai ser tolerado e vai ajudar a regular essa flora intestinal, porque ele é um probiótico. E, pra outras pessoas, ele não vai ser bem tolerado. E aí, a gente precisa buscar outras opções. Beleza? Bom, vamos lá. A Iris, falando assim. Gostaria de saber sobre o suco ou chá de casca de laranja, se ajuda mesmo na prevenção de enxaqueca? Olha, eu nunca ouvi falar dessa casca de laranja como preventivo de enxaqueca. O que eu preciso trazer pra você? É importante a gente lembrar que algumas pessoas têm uma relação forte com as frutas cítricas. As frutas cítricas, em algumas pessoas que sofrem com enxaqueca, pode ser um gatilho pra crise. Quando essa pessoa não tem a fruta cítrica como um gatilho de crise, o que eu sugiro, ao invés da laranja? Eu sugiro o chote matinal de limão, tá? Como que é esse chote matinal de limão? É meio limão espremido, você espreme meio limão. E aí, você coloca, no caso, se for o própolis alcoólico, são 10 gotinhas do própolis alcoólico. Se for o própolis não alcoólico, são 20 gotinhas desse própolis não alcoólico. Tudo bem? E aí, você põe ele pra dentro, toma esse chotezinho matinal. Se você não tem relação com frutas cítricas, eu prefiro esse chote matinal, que já é bem anti-inflamatório e antioxidante, do que o chá, por exemplo, de laranja. Vamos lá. A próxima pergunta. A Tânia mandou assim, ó. Tenho enxaqueca todos os dias, praticamente todos os dias, com muito enjôos e pulsação. Ultimamente, estou sentindo muitas dores no pescoço. O que posso tomar pra melhorar? Tânia, nesse caso, não é o que eu posso tomar pra melhorar. Vamos lembrar que a gente está falando de um tratamento ativo. E o que é um tratamento ativo? Gente, comenta aí. Vamos ver se vocês lembram, que eu sempre explico pra vocês. Um tratamento ativo é um tratamento em que a gente não espera que tomar algo vai resolver o nosso problema, né? Então, assim, se você está acordando com uma dor cervical, por exemplo, que é isso que você disse pra mim, né? Acordo com muitas dores no pescoço. O que a gente precisa olhar? Isso, Ana, tome em jejum. O que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar pra altura do seu travesseiro. A gente precisa olhar que essa musculatura cervical deve estar muito tensa. E como que a gente vai melhorar isso? A gente vai fazer o alongamento matinal. Se você ainda não sabe fazer o alongamento matinal, corre pro meu grupo do Telegram. É só você baixar o Telegram e colocar lá, Empoderamento na Enxaqueca, que você vai achar o grupo. Lá tem vídeos exclusivos de alongamento matinal e automassagem, beleza? Então, pra você, nesse caso, o que eu sugeriria? Não é o que eu posso tomar, é o que eu posso fazer. O que você pode fazer num tratamento ativo? Você pode começar. Primeiro, analisando a altura do seu travesseiro. O segundo fator é, comece a fazer os alongamentos matinais todos os dias. Acordou, sentou na cama, começa os alongamentos. Gente, você pode pensar assim, Fer, mas eu vou perder tempo com isso. Gente, não é perder tempo. Perder tempo é quando você não faz nada disso e passa um, dois, três dias a camada ou sem condição de fazer nada por conta da crise de enxaqueca. O alongamento matinal, ele demora exatamente cinco minutinhos pra você fazer. Tudo bem? Então, não é perder tempo. Faça esse alongamento matinal. O que você vai fazer depois? Boa noite! Depois você vai fazer a automassagem. Então, aqui no Instagram tem vídeo do alongamento e da automassagem, mas são vídeos mais longos, porque foram lives sobre isso. Lá no Telegram também foi live, mas eu fiz as duas coisas em uma live só. Então, é mais rapidinho pra você ir fazendo. Eu não fui respondendo muitas perguntas, então dá pra vocês irem fazendo. E sempre no final do vídeo do Telegram, eu faço alguma reflexão sobre algo importante que eu acho pra trazer pra vocês. Beleza? Então, não é o que eu tomo, é o que eu posso fazer pra melhorar. Então, há três dicas que você pode começar a fazer. Vamos lá. A Cris perguntou assim. Gente, foi a Cris, mas teve outras pessoas que fizeram essa mesma pergunta, tá? Então, depois, na próxima vez, quando ela aparecer aqui, eu vou pular, porque eu já tô respondendo ela, tá? Ali, a Florize contando assim, ó. Os alongamentos matinais têm salvado meus dias. Gente, que delícia, eu fico muito feliz. Você vê como é uma coisa muito pequenininha, né? E faz uma diferença enorme. O problema é que a gente tem, entre aspas, tá, gente? É preguiça de começar a fazer. Eu tenho muita paciente que fala assim pra mim. Ai, Fer, não fiz. Eu falei, por que você não fez? O que tá sendo difícil? A preguiça. Aí eu faço assim, como é que é? É preguiça. Menina, preguiça eu tenho de ter dor, não é não? Vamos lá, então. A Cris mandou assim, ó. Quais são os benefícios de tomar água de coco com gengibre? Pode ser tomado em jejum? Vamos lá, já vou responder. Enquanto isso, deixa o like de vocês. Não esquece de dar um coraçãozinho aí pra gente, pra ajudar a nossa live a chegar pra mais pessoas. Muito conteúdo importante que a gente vai falar hoje. Antes de responder a Cris, deixa eu responder aqui o Carlos que mandou aqui no Facebook, ó. Eu sinto enxaqueca quase todos os dias nas fontes e fico com a boca amargando. Tô fazendo tratamento com Pamelor e não tive melhora. O que posso fazer? Mudança de hábito, tá? Esse amargor na boca, a gente tem que observar, normalmente não é um efeito colateral medicamentoso, então ele pode ser um indício do quê? De que a sua saúde intestinal não tá legal. Você vai no banheiro todos os dias, você sente inchaço abdominal, você arrota muito ou tem muitos gases, né? Esses são sinais de que o seu intestino não tá legal e aí precisa desinflamar esse intestino. Por quê? Se esse intestino tá inflamado, essa medicação que você tá tomando não vai ser absorvida. Então não vai ter efeito mesmo. Mas aí a gente tem que pensar que também não é só medicação, é fazer as mudanças de hábito, né? Tem que ser um combo, gente, um combinado. Alguns pacientes conseguem sim controlar as crises só com mudanças de hábito, mas é muito, muito raro pacientes que consigam controlar as crises só com medicação. Beleza? Vamos lá. Deixa eu responder a pergunta da Cris. Ela perguntou sobre a água de coco com gengibre. Gente, o que que acontece? Já tem estudo científico, sim, falando sobre o gengibre. O gengibre é um alimento potencialmente anti-inflamatório, tá? E aí teve um estudo que até comparou a utilização do gengibre com um medicamento anti-inflamatório. Então um grupo utilizou o medicamento anti-inflamatório e o outro grupo usou doses diárias de gengibre. E o resultado foi melhor pra quem utilizou o gengibre, tá? Então assim, é como se você ingerisse um remedinho anti-inflamatório, mas na verdade é um alimento natural, tudo bem? Então qual que é dessa combinação? Tem gente que fala assim pra mim, Fer, por que que você fala água de coco com gengibre e não chá de gengibre, tá? A gente pode utilizar o chá de gengibre também, mas o que que acontece? Quando a gente usa a água de coco com gengibre, o que que a gente faz? A gente faz uma ação antioxidante, que é o papel da água de coco, e a gente tem uma ação anti-inflamatória, que é a do gengibre. Então a gente faz um combinado, tudo bem? A gente otimiza fazendo os dois de uma vez só. O gengibre perde peso? Bom, tem gente que utiliza o gengibre como uma estratégia de perder peso através de chás, mas aí o que que eles fazem? Eles combinam o gengibre, por exemplo, com canela e hibisco, que são diuréticos e termogênicos. Aí nesse cenário, quando você coloca o gengibre, a canela e o hibisco, você fica com um potencial termogênico e que diminui, você pode perder peso também. Mas qual que é o problema? Por que que eu não costumo falar para as pessoas fazerem esse chá de canela, que estimula o sistema nervoso central, e o hibisco que é diurético? Porque quem sofre com enxaqueca, normalmente, tem um sério problema com isso aqui, com a ingesta hídrica. Então, por que que eu vou pedir para vocês tomarem um chá que aumenta a diurese, vocês vão fazer mais xixi, né? Se vocês não estão tomando água? Agora, uma coisa é, se você é uma pessoa que toma lá seus dois litros e meio de água, vocês já fizeram a conta, né? Como é que faz? Vocês lembram? Vocês vão pegar o peso de vocês e vão multiplicar, vai fazer vezes 35 ml de água. Isso para um dia normal. 40 ml para um dia mais quente ou mais seco, tudo bem? E aí, a gente faz a conta de quanto você precisa tomar de água por dia. Se você é uma pessoa que consegue bater essa meta tranquilão, e você está querendo emagrecer, aí beleza, você combina esse gengibre lá, naquele outro chá com hibisco e canela. Caso contrário, não vai usar um chá diurético para... Porque você já está tomando pouca água, você vai perder mais água, entendeu? Aí vai desidratar e vai dar o quê? Crise de enxaqueca, beleza? Ah, é ao contrário, ela está querendo ganhar peso. Então, você pode usar o gengibre, tá? Você usa ele através da água de coco, não tem problema. Alguém perguntou, não sei aonde, acho que foi aqui agora, se podia tomar em jejum. Pode tomar essa água de coco com gengibre em jejum. O que é que eu faço? Eu prefiro, de uma forma geral, se for para fazer em jejum, eu gosto muito do suco anti-inflamatório pela manhã, tá? Por que suco anti-inflamatório pela manhã, Fer? Antes que me perguntem qual que é a receita, ele já está no meu feed, beleza? Está no meu story, está no destaque escrito receitas. Por que o suco anti-inflamatório pela manhã? Quem sofre com enxaqueca, normalmente, sofre muitas restrições alimentares. E aí, durante a... para comer comida mesmo, almoço e tudo mais, essa pessoa tem mais variedades. Agora, no café da manhã, as pessoas ficam meio restritas, porque, ah, não estou comendo glúten, ah, estou evitando isso, estou evitando aquilo. Então, não estou comendo pão, não estou comendo frios, porque, né, embutidos. E aí, as pessoas processadas e tudo mais, as pessoas ficam meio limitadas. Quando a gente joga esse suco anti-inflamatório logo pela manhã, o que que acontece? A gente tem, né, um monte de energia. Por quê? Para quem não viu, está lá no... Você arrasta os meus destaques, que tem bastante agora, e ele está lá um dos primeiros destaques, lá no fundinho. Então, você tem que arrastar para o lado, assim, tá bom? E está escrito receitas. O que que tem nesse suco anti-inflamatório, gente? Tem salsão, que é um... Ele tem... só o salsão, gente, ele tem 200 componentes anti-inflamatórios. Esse negócio é bom para você pegar e comer assim, ó. É fibra, é anti-inflamatório. Ele é tudo de bom, tá? Então, tem o salsão, que é anti-inflamatório e fibras. Tem a maçã, que ela diminui índice glicêmico e também tem fibras. Tem água de coco, que é antioxidante. Vai o gengibre, que é anti-inflamatório. E vai o pepino, que é fonte de magnésio. Gente, super, super vitaminado logo pela manhã. Então, se você é um paciente, uma pessoa que está com uma dificuldade, né, para estar com uma dificuldade para você comer de manhã, no café da manhã, porque você acha que você não tem muitas opções. E, na verdade, eu já trouxe opções aqui. Eu vou até falar algumas delas para vocês. Essa é uma boa opção para dar um up nas vitaminas do seu café da manhã. Beleza? Posso substituir só, só pelo quê? Vi, muita gente me mandou mensagem sobre isso. Eu estudei loucamente para entender o que daria para substituir. E mesmo que a gente faça substituições, a gente não consegue alcançar o mesmo potencial anti-inflamatório com outros alimentos, tá? Isso é uma notícia ruim. Agora, eu vou fazer uma outra versão que eu vou postar para vocês essa semana, com a beterraba. A gente pode usar a beterraba como uma opção. Fer, é tão bom quanto o salsão? Não, tá? Eu não encontrei outro alimento que tenha esse potencial. A Nara achou a razão que tenha esse potencial tão anti-inflamatório. Uma sugestão, até para a Nara que achou, eu tenho a Rota até aqui, ela estava com dificuldade de achar. Quando ela achou, ela comprou um monte. Aí, o que ela fez? Já corta esse salsão e já coloca ele congelado em saquinhos na porção que você vai utilizar para fazer o suco. Tudo bem? E aí, pronto. Você já tem um monte de salsão. Não precisa ficar preocupada em conseguir esse salsão. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Fer, estou tomando de pacote, mas não tenho nenhum efeito colateral. Será que a dosagem está certa? É maravilhoso. Que bom que você não tem efeito colateral. Não precisa ter efeito colateral. Existem pessoas que são muito sensíveis a efeito colateral, que é o meu caso, por exemplo. Todo remédio que eu tome, eu tenho efeito colateral do remédio. Todo, sem exceção. E tem gente que não tem, que não é tão sensível a efeitos colaterais. Não é porque a dose não está ok. Tá bom? Vamos lá. A Carol mandou assim. Oi, Fer, tudo bem? Eu estava sentindo uma dor na lateral do pescoço e como se a dor fosse na veia. Enfim, em algumas pesquisas na internet me deparei com o tema de dissecção da artéria vertebral, que tem sintomas parecidos com a enxaqueca. Sempre tive dor de cabeça, mas ultimamente sempre essa dor no pescoço e nuca. Será que tem alguma coisa a ver? Carol, o que acontece? A dissecção da artéria vertebral é quando a gente tem uma alteração nessa estrutura dessa artéria vertebral, que passa pelo pescoço, e aí a gente pode ter, sim, alguns sintomas parecidos com a enxaqueca. Normalmente, o que acontece? Acontece uma dor de cabeça muito intensa, que ela tem um componente cervical. Você sente uma dor que vem pelo pescoço e atinge a cabeça. Normalmente, ela vem associada com muito enjoo e tontura, tá? Agora, assim, há quanto tempo que isso está acontecendo? Por quê? Porque a dissecção da artéria vertebral, ele é um fator de predisposição à AVC. Então, o que eu aconselho para você? Se você já tem uma enxaqueca de base, e você notou essa diferença muito intensa, se está uma diferença muito intensa, uma dor muito intensa, com enjoo, com tontura, nesse caso, você precisa procurar, sim, um hospital para fazer um exame de imagem para ver se tem, sim, ou não, alguma alteração nessa artéria. Tudo bem? Mas, assim, não precisa se desesperar, vai lá, faz o exame só por uma questão de desencargo de consciência. De longe, assim, sem nenhum exame, a gente não tem como dizer, ah, não, não tem chance de ser isso, tudo bem? Então, mas outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, gente, é quando a gente começa, por mais que isso seja importante, né, a gente procurar informações, a gente só não pode se desesperar com as informações. Então, se você viu que pode ser um negócio diferente, um negócio que é um pouco preocupante, e a dissecção da artéria vertebral é um assunto importante, procure um pronto atendimento, né, relate essa sua dor, relate que você já sofre com enxaqueca, pode ser que seja só um componente cervical, tá, Carol? Pode ser que seja só um excesso de tensão. Fer, como que eu vou saber? Primeiro, você tem que avaliar se a dor acontece dos dois lados, essa tensão cervical. Segundo, se tem algum ponto específico que está extremamente doloroso. Terceiro, normalmente nesses casos, a dor piora muito quando você mexe a cabeça, né, movimento cefálico piora muito essa dor. Então, observe esses fatores e pra tirar isso da sua, né, pra te despreocupar em relação a isso, procura um pronto atendimento. Beleza? Vamos lá. Fer, o tratamento pra enxaqueca vestibular? Procura um otoneurologista? Pois tenho tonturas e aura antes da enxaqueca. Fiz mudança de hábito, fui no otorrino, fiz tratamento, não resolveu. Neurologista também? Nada. Agora tô em Salvador e marquei um otoneurologista no Sírio-Libanês. Acha válido procurar mais essa opção? Essa semana, depois de dois meses, tive uma crise forte e um zumbido terrível. Quero passar com você também aí, São Paulo. Obrigada por tudo. Acho que é Geda. Acho que é Geda, gente. Vocês sabem que eu sou péssima pra ler esses nomes, né? Então, Geda, vamos lá. Eu tenho muitas perguntas, gente, sobre enxaqueca vestibular. Sei lá, acho que eu recebi umas sete perguntas sobre isso. Então, eu vou tentar matar tudo de uma vez só, tá? E pra tentar tirar essa dúvida mais ainda, amanhã, ou durante essa semana, eu faço um vídeo sobre enxaqueca vestibular e enxaqueca basilar pra vocês, tá bom? Então, o que que acontece? A Geda tá aí. O que que acontece? A enxaqueca vestibular, ela tem dois tipos, na verdade, tá? O que que ninguém sabe ao certo, porque é que a gente pode ter essas tonturas, tá? O que que a gente, o que sugere-se, né? O que se especula é que o fato da gente ter essa tontura na crise de enxaqueca tá relacionado com o mesmo desequilíbrio neuroquímico que causou a enxaqueca. Só que, como o nosso cérebro, gente, essa coisinha maravilhosa que a gente tem na cabeça, ela é responsável por todo o funcionamento do nosso corpo. Então, dentro dessa caixinha, ela comanda tudo, tá? O que que se especula é que existe, por conta desse desequilíbrio neuroquímico que leva a gente a ter enxaqueca, ele se manifesta em algumas pessoas atingindo uma região diferente do cérebro que vai fazer com que a gente tenha o que a gente chama de sintomas vestibulares, que são essas vertigens, essa tontura que você sente. Quando a gente fala de enxaqueca vestibular, ela é uma enxaqueca que você tem, além dos sintomas todos da enxaqueca, você tem uma tontura que pode acontecer antes, durante e entre as crises de enxaqueca, tudo bem? Então, pode ser que tenha um período em que você não está com dor, mas você está com tontura. Fer, como que eu vou saber se isso não é labirintite? Porque a gente até tem questão, minha enxaqueca é labiríntica, né? Como que eu vou saber se não é labirintite? Quando é uma labirintite, você vai no otorrino, ele vai achar uma alteração no seu labirinto. A gente tem que lembrar que labirintite, tudo que termina com it, é inflamação. Então, labirintite é uma inflamação no nosso labirinto, que é uma parte do nosso ouvido interno. Quando a gente tem essa labirintite, né, que é uma inflamação, ela é um episódio, a gente fica por um tempo com essa tontura. Quando a gente tem ela com muita frequência, a gente tem que investigar, porque muitas vezes a gente acha que é labirintite e, na verdade, é enxaqueca vestibular, tudo bem? O que existe também? Existe a enxaqueca que a gente chama de enxaqueca basilar. Ela é quando você tem esse sintoma de tontura, né, de vertigem, na fase da aura. Então, vai durar, essa tontura vai durar de 5 minutos até 1 hora, e logo depois você vai entrar com uma crise de enxaqueca clássica. Aquela dor, o enjoo, o aumento de sensibilidade, aquela enxaqueca clássica sua, tá? Essa é a enxaqueca basilar. Quando a gente fala de uma enxaqueca basilar, que é essa que a aura é a tontura, é a vertigem, né, são os sintomas labirínticos, ela vem também com o quê? Ela pode vir, né, não necessariamente ela vem, ela pode vir com zumbido no ouvido, com visão embaçada, tudo bem? Com a tontura, obviamente, né? Então, ela pode vir com um zumbido muito intenso, tá? E também com essa visão embaçada. Isso tudo, com a tontura, são sintomas de enxaqueca basilar, que é aquela que a aura são sintomas vestibulares, tudo bem? E aí, o que a gente tem que pensar, né? Ela falou assim, procurei um otorrino e não resolveu. Por que que não resolveu? Porque, assim como quando você tem uma enxaqueca com aura, né, se você tem uma enxaqueca com aura, você enxerga, você pode enxergar embaçado, zigue-zague, pontinho preto, pontinho brilhante. Se você vai no oftalmo, você não vai ter uma alteração na sua visão só porque você tem enxaqueca com aura. Você consegue entender isso? Pode ser que você tenha uma miopia e blá, blá, blá. Mas, não é essa alteração visual que está causando aquele sintoma visual. Que está causando a visão dupla, a visão embaçada, zigue-zague, pontinho brilhante, pontinho preto no seu campo visual. Isso está sendo causado por quem? Pelo seu cérebro e não pela sua visão. E é o mesmo que acontece com a enxaqueca labiríntica. Você não vai ter uma alteração no seu labirinto, tá? Porque esse sintoma, que a gente chama de sintoma labiríntico, sintoma vestibular, ele está sendo causado pelo seu cérebro. Tudo bem? E aí, você deve estar se perguntando, como que é o tratamento dessa bendita? Então, o tratamento vai ser como o tratamento da enxaqueca. Quando a gente diminui a frequência, a intensidade das suas crises, a gente vai diminuir essas tonturas também. Tudo bem? Agora, uma coisa é assim. Ah, Fer, mas eu tenho tontura com muita frequência. Mesmo em intervalo de crise, em intervalo de crise ela pode acontecer também, tá, gente? Então, assim, estou sem crise, mas eu tenho uma leve vertigem de vez em quando. É importante, sim, nesse caso, ainda que possa ser uma enxaqueca vestibular, né? Uma enxaqueca labiríntica, é importante, sim, que você vá no otorrino para ver se não tem nada. E na grande maioria das pessoas, gente, você vai no otorrino, ele vai falar assim, não tem nada. E aí, você vai ficar com aquela cara de tacho, que você estava crente que você tinha labirintite, tá? E não é. É enxaqueca vestibular, enxaqueca labiríntica ou enxaqueca basilar. Então, qual que é a diferença? Na enxaqueca vestibular ou enxaqueca labiríntica, a gente vai ter tonturas, tá? Que podem acontecer antes, durante e depois, no intervalo das crises. Quando a gente tem uma tontura, que tem... Ah, e a duração. A duração dessas tonturas, dessas vertigens, né? Que são episódios, né? Vai e vem, vai e vem. Ela pode durar de algumas horas até três dias, normalmente, quando a gente está falando de uma enxaqueca vestibular, tá? Quando a gente está falando de uma enxaqueca basilar, que é aquela que os sintomas vestibulares, como tonturas, zumbido no ouvido e visão embaçada, eles são causados, né? Naquela fase da aura, antes da dor em si se instalar, isso é enxaqueca basilar. Nesse caso, é isso. Ela vai ter uma duração, normalmente, de cinco minutos até uma hora, como toda a aura. Tudo bem? Isso não quer dizer que existe uma alteração labiríntica. Não existe uma alteração no labirinto de vocês. Não é labirintite. Esses sintomas são causados pelo seu cérebro, por esse desequilíbrio neuroquímico que acontece no seu cérebro, assim como acontece com a aura visual, com a aura motora, com a aura sensorial. Então, assim, a aura sensorial, você tem um formigamento. Aí você fala, nossa, formigando, formigando. Você vai no hospital, você faz um exame de imagem, tem nada obstruindo a sua circulação. Tinha nada que está formigando. E por que você está com esse sintoma? Quem causou ele? Seu cérebro. O desequilíbrio neuroquímico que causa a enxaqueca, ele afeta diferentes regiões do seu cérebro. E, gente, está tudo dentro da nossa caixinha. É por isso que a enxaqueca pode ter tantos sintomas tão distintos. Beleza? A Milka perguntou assim, Fê, depois a visão permanece embaçada? Não. Não permanece embaçada. Você pode ter essa visão embaçada por um tempo ainda, que a gente pode chamar de aura... Como chama, gente? Tem um nome. Aura... Não é aura permanente. Eu vou atrás desse nome, mas tem um nome, sim. Alguns pacientes, isso não é comum, ele tem uma aura que dura um período maior. E aí, você pode ter esse sintoma por um tempo maior. Tá bom? A Nara mandou. Fer, não consegui fazer exame de labirintite, pois tinha que ficar um dia antes sem tomar remédio. Aí, tive crise de enxaqueca um dia antes e tive que tomar remédio. Não pude fazer o exame marcado. Pois é. O que acontece? Sem esse exame, para saber se tem uma alteração no seu labirinto, aí você até pode ficar confuso. Agora, o que a gente tem que lembrar? A labirintite, gente, ela não causa uma dor pulsada. Então, se você já tem enxaqueca, tem uma grande probabilidade disso ser uma enxaqueca vestibular. Tá? Mas, é sempre importante você procurar um otorrino para descartar a possibilidade de ser uma labirintite. Lembrando que as labirintites são episódicas, são inflamações. Tudo bem? Ninguém fica com labirintite um mês, gente. Tudo bem? E se você tem labirintite de fato, labirintite recorrente, daí você tem que conversar muito bem com o seu otorrino porque algo de errado não está certo. Não é normal. Beleza? Matamos enxaqueca labirintite basilar. Deu para entender, gente? Muita gente me mandou essa dúvida. Eu vou fazer depois um vídeo explicando bonitinho também de novo para vocês, para vocês já salvarem. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vocês assistem lá de novo. Beleza? Vamos lá. A Odete mandou assim, Fer, tenho muitas dores de cabeça. Quase tudo que eu como passo mal. Só que também tenho gastrite refluxo. Às vezes, o que melhora a enxaqueca prejudica o refluxo. A água de coco com gengibre pode me ajudar? Olha, o que acontece? Se você tem a enxaqueca, aliás, deixa eu voltar que eu fico lendo as perguntas de vocês, eu me perco, gente. Vamos lá. Qual que era a pergunta? Ela tem enxaqueca e ela passa muito mal com quase tudo que come e tem gastrite refluxo. O que acontece? A gastrite e o refluxo, primeiro que a gente tem que entender o que é a gastrite. A gastrite é o machucado que acontece na parede do nosso estômago ou do nosso intestino. E aí, o que acontece com essa parede? Ela gera um processo inflamatório, né? E o refluxo, a gente, quando sobe o refluxo, é um ácido, o ácido do nosso intestino ele sobe, do nosso estômago ele sobe. E aí, o que é ácido? Ele também prejudica toda a parede, por isso que muita gente tem essa dor de garganta que vem do refluxo, tá? O que acontece tanto com o refluxo quanto com a gastrite? Quem sofre com esses dois problemas tem uma dificuldade na absorção de nutrientes. Então, quando os alimentos chegam lá no intestino, eles não estão sendo bem absorvidos. E aí, o que acontece se a gente tem uma dificuldade de absorção de nutrientes? A gente desequilibra a nossa flora intestinal, muito provavelmente você não tem um intestino que funciona bem, né? A gente vai ter vários sintomas gastrointestinais e aí, esses sintomas gastrointestinais, se você não digere bem, tudo o que você come não vai ser bem digerido. Por isso que você está dizendo que quase tudo que você come te leva à crise. A gente falou disso no comecinho da live. Então, essa mesma linha que a gente tem que traçar. Como que está a sua saúde gastrointestinal? Aí, você me perguntou assim, água de coco com gengibre pode ajudar? se a sua gastrite estiver ativa, porque a gastrite tem fases ativas e não ativas, tá? Normalmente, o que ativa a gastrite é o excesso de estresse, ou uma alimentação muito ruim. Se a sua gastrite estiver ativa, não é muito bom você consumir o gengibre. Fer, mas o que eu vou fazer? O que eu vou usar de anti-inflamatório natural? Você vai usar o própolis? A gente já conversou aqui. Dez gotinhas. Mas, Fer, você falou do limão. Tudo bem, não quer usar com limão? Não usa com limão. Você pode usar ele num chá. Faz no seu chá, por exemplo. Se você tem uma gastrite, muito provavelmente você tem um componente de estresse e ansiedade envolvido. Então, o que você pode fazer? Faz um chazinho de camomila e coloca esse própolis nesse chá de camomila. Dez gotinhas se for o própolis alcoólico, vinte se for o aquoso. Pronto. Tá com a sua dose de anti-inflamatório. Tudo bem? Bom, vamos lá. A próxima pergunta. A Cristina mandou assim. Nossa, gente, eu tô passando muito rápido. Senhor. Fer, tenho dor de cabeça todo dia quando acordo. O que pode ser? Vamos lá. Vocês lembram o que pode ser dor de cabeça ao acordar? Quem lembra o que pode ser dor de cabeça ao acordar? A gente conversa sempre. Pode ser o quê? Pode ser a altura do travesseiro que não tá legal. Pode ser a qualidade do seu sono que tá ruim. Como que eu vou saber se a qualidade do sono tá ruim? Faz um diário da Enxáquica. O link tá lá na minha bio. tem stories ensinando a baixar. Beleza? Como que faz? Se o sono tá ruim, tem que observar suas horas de sono, se você acorda bem disponível no dia seguinte ou se você acorda cansada, quantas horas você tá dormindo, se você acorda pra fazer xixi durante a noite ou se você simplesmente acorda antes do horário de dormir. Outra coisa que a gente tem que observar, quanto tempo de jejum você tá ficando, né? na hora que você tá dormindo, se você tá comendo muito antes da hora de dormir, muito tempo antes da hora de dormir, você vai ficar num jejum maior e aí você entra num quadro de hipoglicemia que pode te dar dor ao acordar. Dor ao amanhecer, não necessariamente te acordar, pode ter também uma relação com o que você tá comendo no café da manhã. Então, a galera acertou, gente! Então, esses são os principais fatores que a gente tem que levar em consideração se você tá acordando com dor. Beleza? ali, a Ana comentando, tá investigando pra saber se é enxaqueca ou labirintitice, faz um acompanhamento com o otorrino que o exame vai mostrar. Se o exame não vier alterado, gente, é enxaqueca ou labirintica. Acabou. Tá? Vamos lá. Caspanholeto mandou assim. Fer, comecei a prestar mais atenção no que eu como. Exemplo, comi um quadrado de chocolate cada dia da semana. No sábado, enxaqueca veio com tudo. Pode acontecer do organismo acumular o que comemos e dar enxaqueca dias depois. O que que acontece? Não é bem nesse sentido que funciona. É assim, ó. Nesse cenário, provavelmente, o que que aconteceu? O chocolate, se você não comeu aquele chocolate caseiro que eu ensinei a receita pra vocês que não vai açúcar, ele vai o mel no lugar. Mas se você tá comendo um chocolate desses industrializados, que não é um chocolate 75, 80% cacau, ele tem uma grande quantidade de açúcar, gordura e conservantes. Tá? O açúcar, principalmente, ele pode ter esse efeito sim. Então, pode ser sim que você coma um pouco de açúcar, um pouco mais de açúcar todos os dias, e aí isso vai fazer o quê? Isso inflama intestino. E aí, isso vai levar você a crise. Tá? Agora sim, isso quer dizer o quê? Que o chocolate não é um gatilho da sua crise. Mas, a gente vai colocar a interrogação o quê nesse caso? O açúcar. O açúcar e os componentes químicos de conservação desse chocolate. Qual que é a dica que eu te dou? Faz o chocolate caseiro, eu até deixei essa dica no Stories hoje. Faz o chocolate caseiro que eu ensinei e observa se você vai ter dor. Muito, provavelmente, não. Tá? Então, aí a gente sabe que tá muito mais relacionado ao açúcar, a gordura e os conservantes do que ao cacau em si. Porque, gente, chocolate é feito de cacau. Tá? Então, ao contrário que muita gente demoniza o chocolate, isso depende muito qual é a qualidade do chocolate que você tá comendo e o que ele tem na composição. A primeira coisa que a gente tem que aprender, gente, é olhar o rótulo. Tem uns nomes que vocês não fazem ideia do que é? Pula fora. É cilada pra quem sofre como enxaqueca. Tá bom? Vamos lá. A Nara tá perguntando camarão é gatilho, Fê? Pra algumas pessoas, sim. Tá? Tem bastante gente que tem frutos do mar como gatilho. depende do seu organismo. Fer, como é que eu vou saber? Testando. Não tem como saber. É diferente, por exemplo, do café. Que a gente sabe que 70% das pessoas, tô chutando essa porcentagem, tá, gente? Mas é uma porcentagem bem alta. Que a grande maioria das pessoas tem o camarão, os frutos do mar de uma forma geral, eles não têm essa assim, nossa, metade das pessoas tem. Não. Então, é muito pessoal. do mesmo jeito que tem gente que tem como gatilho banana, tomate, né? Não é todo mundo que tem, mas pode acontecer, tá? Então, a gente tem que lembrar que o gatilho, ele é totalmente pessoal. Como que a gente vai saber se ele é ou não? Testando e anotando. Então, tem que fazer o diário da enxaqueca. Outra coisa que é importante é a gente observar que é assim, às vezes a gente tá culpando, aconteceu isso até com uma paciente minha, a gente culpou os frutos do mar e ela tinha comido nesse mesmo dia a melancia. E aí, na verdade, ela achou que era o camarão, que era o gatilho, e na verdade, era a melancia, porque ela experimentou depois os frutos do mar num outro momento e não teve reação. Então, a gente tem que fazer o teste e aí, como que a gente vai saber, né? A gente tem que ir anotando pra observar. Antes o camarão não me fazia ter dor de cabeça, agora sim. O que que acontece? Observa, como que você tá comendo esse camarão? É um camarão que você tá comendo frito? Pode ser, então, que o problema não seja o camarão. Pode ser que o problema seja a fritura. Ah, eu comi o camarão num bobó de camarão. Pode ser que seja o creme de leite e não o camarão. Tudo bem? Tem que observar, porque muitas vezes a gente acaba culpando determinado alimento e, na verdade, são as outras coisas que a gente comeu junto que estão envolvidas. Beleza? Vamos lá. André mudou assim, Fernanda, existe algum estudo sobre o aumento do tempo nas atividades online, aulas online, reuniões online, e o aumento de crise de enxaqueca. Não, estudos recentes sobre isso ainda não saíram, mas o que a gente sabe é que o tempo excessivo de exposição à tela pode ser, sim, um gatilho de crises. Tudo bem? O que eu aconselho? O que faz mais mal nesse sentido é a luz azul. Então, eu já ensinei aqui numa outra live o que eu aconselho. se você está no celular, você baixa lá as configurações e aí tem um íconezinho que fala filtro azul ou luz azul, é alguma coisa assim, dependendo do aparelho que você tem, e aí você ativa ele que ele tira essa luz azul, já diminui um pouco essa relação com a piora das dores de cabeça e das crises de enxaqueca. O que acontece é que no Brasil a gente tem um tempo de tela absurdo. Enquanto em outros países desenvolvidos e a gente tem um tempo de tela de duas horas por dia, a gente tem um tempo de tela superior a quatro horas por dia. Isso foi um dado, se eu não me engano, de um estudo de 2017. Então, não tinha essa questão da pandemia ainda. Imagina agora. Então, a gente tem que tentar evitar. Será que assim, a gente está num momento muito difícil. Fer, não consigo evitar porque tem que trabalhar na frente do computador e tudo mais. O que a gente pode tentar fazer? equilibrar os outros fatores. Se os outros fatores estiverem em equilíbrio, a gente tem menos chance de ter uma crise deflagrada por uso excessivo de tela. Outra coisa, de tempos em tempos, mesmo que você trabalhe num emprego que você precise ficar o tempo todo na frente da tela, o que você tem que fazer de tempos em tempos, gente, é um minutinho só. Você fecha os olhos, você faz um alongamento cervical nesse meio tempo, você respira, você faz intervalos mais regulares para poder ir no banheiro, para poder tomar água, para esticar as pernas. Isso é necessário. Isso já tira um pouco dessa luz tão intensa na sua cara e pode ajudar a diminuir a chance disso deflagrar uma crise de enxaqueca. Tá bom? Vamos lá. A Adriana mandou boa tarde, Fê, sou Adriana e moro em Aracaju. Amo seus vídeos, parabéns. Obrigada, querida. Eu tenho 51 anos e desde a adolescência tenho enxaqueca. Se brincar, tenho enxaqueca todos os dias. Vou dormir sem e acordo com enxaqueca. Nunca entendi porquê. Tenho insônia também. Pronto, já matou. Se você dorme sem dor e acorda com dor e você tem insônia, quem é que está desencadeando a crise? Má qualidade do sono. Tá bom? Aí ela mandou assim. E durante o dia acontece o seguinte, estou bem no instante enxaqueca vem. Às vezes basta um susto, uma preocupação, um estresse e também quando estou muito ansiosa. Tenho náusea, tontura, visão turva, a hora é terrível. Me ajude, Fê, com dicas naturais já não aguento mais tomar remédio. Adoro gengibre. Receita gengibre, água de coco resolve mesmo? Ou chá de gengibre resolve? Não acredito que você ainda não tentou água de coco com gengibre. Mulher, tente, tá? Nesse caso, quando você está, até o pessoal perguntou posso tomar quantas vezes no dia? depende da intensidade da sua crise, depende da frequência da sua crise, depende do seu estilo de vida, tá? Então assim, só a água de coco com gengibre, ela vai fazer um milagre na sua vida? Não. Mas cara, quem está comigo fazendo as mudanças de hábito e experimentou, não larga mais. Porque faz uma diferença danada, sim. Então assim, ela sozinha, qualquer coisa sozinha não vai resolver, gente. Tem que ser uma estratégia que a gente faz para colocar tudo em equilíbrio. Tudo bem? Então é isso. Se você já, você mesmo já observou suas dificuldades, você é ansiosa, estressada e tem insônia. Como que a gente melhora isso aqui? A gente vai melhorar isso aqui com o quê? Meditação, atividade física e exercício respiratório. A gente consegue começar a controlar isso. Aí tem até alguém que perguntou para mim sobre a área essencial. Ah, vou aproveitar e falar nesse sentido de insônia e de ansiedade. Nesse caso, um bom óleo essencial que você pode utilizar é o óleo essencial de lavanda. Como que você pode fazer para melhorar sua qualidade do sono se você tem insônia utilizando o óleo essencial? O que eu mais gosto é colocar ele no difusor na tomada e deixar ele durante a noite. Tudo bem? Fer, não tenho difusor, não tenho como comprar agora. O que eu posso fazer? Você pode pingar o óleo essencial num algodão, colocar esse algodão no seu travesseiro e deitar nesse travesseiro para dormir. Você vai estar inalando esse óleo essencial de lavanda. Isso pode te ajudar. Agora, se você é uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, eu recomendo que você faça uso do colar difusor, que é um colarzinho que você compra, ele vem uma esponjinha dentro, você pinga esse óleo essencial e anda com esse colar durante o dia. Você vai estar inalando, principalmente esse de lavanda, que ele dá bastante uma sensação de calma, de paz, e aí você pode ter os benefícios da utilização do óleo essencial. Repetindo, ele vai fazer milagre sozinho? Não. Ele precisa estar associado às mudanças de hábito. Pratique atividade física, coma alimentos ricos em triptofano, melatonina, abuse de alimentos ricos em magnésio, então aqueles vegetais folhosos, verde escuro, couve, brócolis, espinafre, tudo bem? Isso também pode te ajudar bastante. Vamos lá. Gente, está acabando. Pessoal perguntando da enxaqueca vestibular, a gente já falou. A Kátia falando, não consigo fazer atividade física quando estou em crise, mesmo com crise devemos fazer a caminhada. O que acontece? Se você não está conseguindo fazer, quer dizer que sua crise ainda está muito intensa, quer dizer que ainda existem fatores que estão em desequilíbrio. Quando você consegue equilibrar esses fatores, você vai estar com uma dor leve, e aí no caso da dor leve, aí sim, ainda assim, você faz a caminhada. Se a dor está moderada ou intensa, você não vai conseguir fazer, o esforço físico vai piorar a intensidade da sua dor. Mas isso só mostra para a gente que ainda tem fatores em desequilíbrio, por isso a sua dor ainda está intensa. Beleza? A Letícia. Oi, Fer, tudo bem? Parabéns pela mudança. Arrasou. Obrigada, Lê. Então, a minha xaqueca é menstrual, só que de dois meses para cá, eu não menstruo mais. A xaqueca vem do mesmo modelo, do mesmo modelo para matar. O que acontece? Primeiro, a gente tem que entender por que você não está mais menstruando. O que aconteceu? A gente acha que tratar a enxaqueca menstrual é tão anticoncepcional, gente. E é uma concepção muito errada que a gente tem, tá? Muitas vezes, tirar o anticoncepcional resolve o problema. Comenta aí para mim quem é que tirou e sentiu melhora e quem é que sentiu melhora quando tomou. Por quê? Porque a enxaqueca, ela pode vir, ela vem mais intensa nesse período menstrual por conta das oscilações hormonais. E tudo bem, a gente vai passar por oscilações hormonais. Só que, às vezes, essa oscilação hormonal está exacerbada. E aí, como que a gente vai saber se essa, além da TPM muito intensa, se a gente tem um sangramento por muitos, uma menstruação por muitos dias, se a gente tem uma cólica muito intensa, se a gente tem muita acne, tudo isso é sinal de que a gente tem alterações hormonais muito intensas, alterações de humor, aquela TPM braba. Se é assim como você, isso é um sinal de que você tem alterações hormonais muito intensas. E a gente não vai tratar alterações hormonais muito intensas dando mais hormônio para o seu corpo. Qual que é a lógica disso, gente? Não tem. E quando a gente fala de contraceptivos, se de fato ele for necessário, a melhor forma, antes do anticoncepcional, a menos agressiva para o seu corpo seria o de uma irena. Porque o anticoncepcional oral, tanto ele, quanto o adesivo, quanto esses chips que a gente vê por aí, eles são metabolizados pelo fígado, porque eles vão ser, vão para a nossa corrente sanguínea e quem filtra tudo isso é o fígado. E a gente coloca o nosso fígado em sofrimento. Isso aumenta as toxinas do nosso corpo, favorecendo processos inflamatórios. E na enxaqueca a gente tem o quê? Processo inflamatório. Tá? Então, muitas vezes, a gente tem que ir nessa contramão do que a gente tem ido normalmente. A gente tem ido muito no... Ah, enxaqueca menstrual, tal, anticoncepcional, enxaqueca menstrual. muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é tira o anticoncepcional. E aí, Fer, como é que eu vou regular todo o resto? Aí a gente vai regular com alimentação e atividade física para reequilibrar esses hormônios. Beleza? Vamos lá. Ferando... Ah, mais uma sobre enxaqueca vestibular. Oi, Fer, é normal a dor persistir e ter enjogo quando fazemos acupressão? Pode acontecer, tá? Pode acontecer normalmente por até... Ah, não, acupressão? Não, acupressão não. Achei que era acupuntura. Acupressão não, não é normal, tá? O que que acontece? A gente tem que observar se você palpou o ponto certo e se você não palpou numa intensidade muito grande. Porque aí isso sim pode gerar dor, tá bom? E enjoo. Quando que pode gerar esse enjoo? Quando você palpou aquele ponto aqui da parte de trás da cabeça, tá? Se você palpou com uma intensidade muito forte, aí você pode ter sentido dor e enjoo, tá? Então pega leve quando a gente pega nesse ponto aqui ocipital, porque a gente quando faz muito forte, sim, a gente pode ter uma alteração muito grande de dor e enjoo. Vamos lá. Gente, tá acabando meu tempo. A mania. Feira, eu sou nova por aqui, tenho enxaqueca crônica, sinto dor todos os dias. Em alguns dias é bem pior que outros. Chego a passar quase um mês com dor muito forte. Já vi vários tratamentos e melhoro por um tempo, mas depois as crises pioram novamente. Atualmente, tô tomando velhia, como preventivo e tentando mudanças de ato. Suas dicas estão sendo valiosas. Gostaria de saber mais sobre água de coco com gengibre. É o que a gente já falou, né? Então, mais uma sobre água de coco com gengibre a gente já explicou. Oi, Fer, você sabe algo... A Grazi mandou. Você sabe algo sobre a erva de tererê? Não sei por que tomar tererê alivia a minha dor. Eu coloco apenas limão na água e não é falta de água durante o dia, pois toma muita água. Será que é erva mesmo? Na verdade, normalmente, essa erva de tererê que a gente usa pra fazer o chimarrão, acho que é isso, né? É pro chimarrão que a gente faz. Ela é... Ela é... Estimulante, tá? Normalmente, ela piora pra quem tem crise de enxaqueca. O que a gente pode pensar nesse caso é que, embora a gente tenha esse estimulante, a gente tenha esse limão na água. Esse limão, ele é antioxidante. Então, você pode estar fazendo um trabalho de detox pro seu fígado e aí você sente uma melhora por conta disso. Mas não faz muito sentido isso acontecer. Na verdade, isso é bem atípico, tá bom? Perguntando sobre os óleos essenciais, a gente já falou, pra ansiedade, né? É uma ótima opção, pra insônia também, principalmente o óleo essencial de lavanda. E pra dor de cabeça em si, pra enxaqueca, a gente costuma indicar bastante o de hortelã pimenta. E aí você pode fazer uma misturazinha dele, né? Com o óleo vegetal e aí passar ele pra fazer a massagem nas têmporas, na parte da frente, onde costuma doer, tá bom? Ali, ó, Neide, quando eu tomava, me dava, exatamente, tá? O chimarrão, de uma forma geral, ele piora a intensidade das crises, porque, então, é isso que a gente tá falando, Pamela, porque ele é estimulante, tá? Ele é estimulante do sistema nervoso central. É a mesma coisa que você tomar o café, o chá verde, o chá preto, é a mesma coisa, é estimulante do sistema nervoso central. O ideal é evitar. Vamos lá. Elane, Fer, minha dúvida é, tenho crise somente no período menstrual, então, meu gatilho é somente hormonal? Posso tomar? Não, tá? Não é, só ele. O que acontece? Ele pode ser um gatilho, mas, quer dizer que, no resto do ciclo, né, você já tem um outro fator que tá em desequilíbrio, e aí, a gente tem que investigar. Vamos ver se o pessoal tá atento aí. Quais são os cinco fatores que não podem estar em desequilíbrio porque favorecem o surgimento de crise? Vamos lá. Vamos ver quem lembra quais são os cinco fatores, tá? Pra gente poder contar pra Elane. Elane, então, embora as alterações hormonais sejam um gatilho, pode ser, aliás, muito provável que você tenha outros fatores que estão em desequilíbrio, que são os cinco fatores que a gente fala sempre aqui. Quais são, gente? Vamos lá. Vou tomar minha água. Últimos minutinhos, tá acabando. Vamos lá. Hidratação, qualidade do sono, vamos lá. Alimentação, controle do estresse e prática de atividade física. Fechamos os cinco, beleza? Então, Elane, é isso, né? Não quer dizer, aí ela perguntou assim, ó, posso tomar café, comer chocolate, etc? Ou isso também vai influenciar na minha crise no período da menstruação? Desde já agradeço. tudo isso vai influenciar na sua crise no período menstrual, tá bom? Então, independente, e esse é um grande erro que as pessoas que sofrem com enxaqueca menstrual cometem. Elas pensam num tratamento, né, só quando a crise vai se instalar, só naquele período menstrual. Mas, na verdade, a peça-chave pra você ter o controle do enxaqueca menstrual é você cuidar dela, da sua alimentação, desses cinco fatores, durante o ciclo inteiro. Se você não cuidar disso no ciclo inteiro, quando você chegar lá no período menstrual, não vai adiantar você querer fazer tudo certo, tudo bem? Não vai ter um impacto nesse ciclo. Só vai ter um impacto se você fizer tudo certo até o próximo ciclo. Fer, mas eu fiz durante um mês e não tive, pode acontecer, tá? Tem pacientes que precisam fazer tudo certo por pelo menos três meses pra enxergar a melhora no ciclo. Tem que tentar, gente. Não custa nada. Não tem efeito colateral, diferente desse tanto de remédio que a gente empuxa dentro do nosso corpo. Beleza? O pessoal falando sobre tontura, que é enxaqueca vestibular que a gente já falou. A Josema falando, fiz meu exame, só acusou labirintite. O médico falou que é enxaqueca vestibular. Não, tá? Se o exame acusou labirintite, pode até ser que você tenha uma enxaqueca vestibular também, mas se acusou labirintite, é labirintite. A enxaqueca vestibular, ela não vai ter apresentação de alteração nos exames, tá bom? Então, o que que acontece? Como que você vai saber se você tem enxaqueca vestibular ou se era labirintite? Se você tratar a labirintite, tratou a labirintite, e ainda assim você tem a tontura. Aí quer dizer que você tem enxaqueca vestibular e você teve um episódio de labirintite. Beleza? Pode acontecer. por que meu olho fica lacrimejando antes da crise de enxaqueca? É o primeiro sinal, apenas o olho fica assim, saindo lágrima, mas no canto de olho. Isso pode acontecer. O que mais pode acontecer antes da crise de enxaqueca se instalar, da dor de cabeça em si se instalar? Pode acontecer lacrimejamento do olho, pode acontecer inchaço nessa região ou até nessa região toda, pode acontecer escorrimento nasal, entupimento nasal, nariz entupido, pode acontecer uma irritabilidade, pode acontecer vontade de comer coisas específicas, normalmente doce, mas tem gente que tem salgado, tá? Então, são diversos sintomas que podem, olho ardendo, olho doendo, tudo isso pode acontecer como sintoma das crises de enxaqueca. E aí a gente tem que lembrar, é por isso que eu expliquei pra vocês, gente, como acontece por um desequilíbrio neuroquímico que acontece no nosso cérebro, cara, ele é responsável por tudo. A gente pode estar como antes da crise de enxaqueca sentindo um formigamento na ponta do dedinho. E isso pode ser, assim, sintomas da crise de enxaqueca, tá? E como que você vai saber se é algo, como é que eu vou saber se eu preciso procurar um médico ou não, se isso é normal ou não? Fazendo o diário da enxaqueca. Aí você vai conseguir identificar quais são os seus sintomas. Porque assim como os gatilhos, os sintomas também são pessoais. Ali, vontade de comer doce. Pois é, eu sinto vontade de tomar Coca-Cola e eu não tomo refrigerante. Então, quando eu tenho a vontade de tomar Coca-Cola, eu falo, vou ter crise. Cada um tem um fator. E aí a gente tem que se observar. Beleza? Gente, acabou o nosso tempo. Foi muito corrido. Foram algumas explicações bem longas, né? As perguntas que vocês mandaram eram mais complexas, exigiam mais explicações. Se vocês mandaram a dúvida aqui e não deu tempo de eu responder, as que vocês mandaram aqui ao vivo, não esqueçam que no domingo eu abro a caixinha de perguntas de novo. Deixo as perguntas lá. Eu sempre dou prioridade para essas perguntas que estão lá e tento encaixar as perguntas que vocês mandaram aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Como sempre, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando, tirando dúvida. Eu vi vocês conversando aí, se relacionando. Acho maravilhoso isso. Tá bom? A gente se encontra, então, na quinta-feira. Vai ter live, mesmo horário, às 8h e 4h. E se vocês não colocaram as dúvidas de vocês no Forma Explica, não esqueçam que domingo eu abro a caixinha de perguntas para vocês. Dá uma olhada nos stories, gente. Tem muita pergunta bacana que o pessoal mandou na caixinha de perguntas. Já respondi quase todas lá. Beleza? Um beijo muito grande. Boa noite para vocês. A gente se vê em breve. Tchau.